O que se bebe em dia de festa, pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público, aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedores. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida. Marta Moitinho Oliveira. Sónia Sapaz. Eu sou a Helena Pereira e este é o Poder Público, diário, onde vamos acompanhar a campanha eleitoral até ao dia das eleições, até ao domingo, dia 30. A campanha eleitoral, na verdade, arragou ontem e com algumas notas de humor por parte do líder do PSD, Rui Rio, incendiaram a campanha e esta segunda-feira António Costa foi buscar o tema da prisão perpétua para picar Rui Rio. Está a descer muito o patamar, acusou o social-democrata. Portanto, vamos ainda no segundo dia de campanha e os ânimos entre PS e PSD parecem exaltados como se estivéssemos na reta final da campanha. São José, como é que tu viste a crítica esta segunda-feira de António Costa dizendo, e cito, que quando se acha que a prisão perpétua não é bem perpétua é o primeiro passo para que o racismo deixe de ser racismo? Eu acho que, de um certo ponto de vista, ele pode ter razão. Agora, politicamente, o que ele está a fazer é, nitidamente, continuar a explorar uma forma, uma coisa que aconteceu há 15 dias, mais ou menos, no debate entre o doutor Rui Rio e o doutor André Ventura em que, de facto, o doutor Rui Rio, para tentar, se calhar, fazer entrar em contradição o doutor André Ventura, acabou por, de certa forma, relativizar a gravidade da proposta do doutor André Ventura e, portanto, penso que é uma forma do doutor António Costa explorar esse episódio. É evidente que, digamos, que não contribui muito para o esclarecimento dos eleitores na campanha e que está a ser aberta à porta para um certo contraste com o que foi uma certa atitude digna e elevada de debate político e de apresentação de propostas que assistimos durante 15 dias. Durante os debates, não é? Marta, corremos o risco, realmente, de ver baixar muito o patamar de discussão na campanha, como dizia Rio, e como dizia São José, achas que o melhor já passou? Ou seja, alguma racionalidade que prevaleceu nos debates já acabou e agora isto pode resvalar? Deixa-me só acrescentar uma coisa ao que a São José disse, que foi o segundo dia da campanha e Costa nitidamente não vai largar o osso da questão PSD-Chega, porque o primeiro dia de campanha Costa estava nos Açores e o que fez foi exatamente agitar o papão do sítio onde ele estava, que era o laboratório da solução PSD-Chega, não é? E então não sabemos muito bem o que é que amanhã se ele tira outra do saco relativamente a esta questão. Relativamente, sim. Deixa-me, antes de tu passares à segunda fase, à tua resposta propriamente dita, a questão é que, de uma forma ou de outra, quem isto valoriza e quem isto chama, tanto da parte do Rio Rio como de António Costa, quem isto chama para a discussão é o Chega. Não é? Nós andamos a falar, é sobre a proposta que no fundo... Andam a dar protagonismo, andam a dar protagonismo, a proposta completamente estrusa, que não interessa em nada para o debate do futuro do país. Mas a questão é que, de facto, é António Costa também que ao não largar o osso, digamos assim, mantém o atúnio que impresso a Chega. Já a semana passada, no dia a seguir ao debate, António Costa fez uma coisa completamente bizarra, que é gravar um vídeo para comentar um debate entre dois concorrentes seus, quer dizer... Eu acho que é muito tempo de antena para... Para André Ventura. Para quem beneficia André Ventura, sem dúvida. Eu acho que isto atira-nos para a segunda questão que a Helena colocou, que é exatamente como é que os players que neste momento estão em ação se comportam quando têm um moderador e quando não têm um moderador. Quando têm um moderador, que foi o que aconteceu nos frentes a frente na televisão, as coisas foram correndo bem, foram debatidas propostas que interessam realmente à vida dos portugueses, no sentido em que tem a ver com os problemas atuais do país, a questão dos impostos, da saúde, da segurança social, e quando não têm um moderador, que é o que está a acontecer agora, que andam livres e soltos pelo país fora, o que nós temos visto é isto que está a acontecer, não é? São discussões sobre propostas que não estão sequer em cima da mesa. Pelo país fora e pelo Twitter. Exatamente. Pois, por falarem livres e soltos, que esta expressão é muito boa, por falarem livres e soltos por esse país fora, Sónia, no domingo, Rui Rio escreveu um tweet a comentar o facto de Costa se ter inscrito para o voto antecipado no próximo domingo, numa mesa no Porto. Porquê no Porto? Porque ele vai estar em campanha nesse dia e escolheu o Porto. Comentou o Rio, o doutor António Costa arranjou uma forma aerosa de evitar ter de fazer o que sabe que não é bom para Portugal, ter de votar nele próprio, chapô, porque António Costa é a cabeça de licença em Lisboa. Ora, isto desencadeou uma onda de críticas do PS, acusando o Rio de desconhecer a lei eleitoral, porque quando se vota em mobilidade, não interessa onde se vota, o voto é contabilizado no sítio onde pertence o eleitor, nesse caso seria Lisboa, e depois o Rio teve que vir justificar-se e disse, tinha sido uma brincadeira, que a campanha eleitoral também deve ser alegre e com alguma piada, dizemos coisas sérias, mas podemos dizer outras com piada. O que te pergunto é, o Rio tem razão, pode-se brincar e deve-se brincar e ter sentido humor em campanha eleitoral? Deve-se ter sentido humor e devo dizer-te que alguns dos programas de análise política mais interessantes e úteis que às vezes vemos são precisamente programas humorísticos. Mas aqui a questão não é... Mas não são protagonizados por políticos, não é? Às vezes eles também lá estão. Mas aqui a questão é que este humor contribuiu para a desinformação e aí, quer dizer, aí é um político, portanto é uma pessoa que supostamente sabe do que está a falar, que diz que António Costa está a fugir a votar em si próprio e por isso vai para o Porto, como dando a entender que no Porto vota na lista do Porto, o que não é verdade. E isto, mais uma vez, quem é que puxou isto depois logo a seguir no Twitter e fez a mesma graçola? André Ventura, portanto. Nós andamos sempre, seja a brincar, seja a sério, andamos sempre nesta lógica que interessa muito ao Chega. Acabamos todos a falar muito nisto, demasiado para mim, enfim. Deixa-me só acrescentar uma coisa em relação a esta questão de Rui Rio e a confusão que ele ontem montou. Não é só desinformação, é que é uma desinformação que conduz à desmobilização do voto antecipado. Porque a confusão que ele vem instalar, numa altura em que é bom para a sociedade e para a proteção da saúde pública, que haja muita gente a dividir-se e a ir votar antecipadamente e não se concentrar tudo no dia 30, foi instalada uma dúvida na cabeça dos eleitores, que é, então se eu não voto no candidato, que sei que é o cabeça da lista em que quero votar, então vou votar antecipadamente, mas então como é que é isto? Foi terrível, porque depois não, ele não elucidou nada, não é? Se ele fizesse a graçola e depois dissesse isto é mesmo só uma piada, porque não se esqueçam que é igual. Porque assim, eu já fui votar antecipadamente, quem nunca foi, não sabe que mete o seu voto num envelope e o envelope tem a morada da junta de freguesia, portanto, o envelope vai ser colocado na urna de voto no dia em que as outras pessoas votam e só nesse dia que é aberto, no sítio certo, no distrito certo, na secção certa, na mesa de voto certa. Nada disto se disse, fez-te uma piada. Eu acho que sim, que se pode fazer campanhas engraçadas, acho mesmo. Acho que não foi um mau exemplo. Mas o que eu acho é que não foi uma piada. Achas que ele não sabia mesmo? Ele fez uma botada, ele enganou-se e depois arranjou uma justificação, que é uma piada. Não sei, eu se calhar estou a levantar uma foto. Eu estava a assinir que era uma piada que o humor... Mas eu acho que ele não, porque pronto, é pá, desculpa, é demasiado grave para ser uma piada. Nenhum político sério brinca com uma coisa destas, acho eu, não sei. Bom, seja como for, há aqui uma coisa... Olha, já agora só uma coisa, já agora só uma coisa. Eu já me inscrevi para votar antecipadamente e apelo às pessoas que o façam. Até dia 20 podem fazê-lo e vale a pena dividir-me-nos porque a pandemia não passou. E mesmo que não possam votar no dia 23, podem votar sempre no dia 30, não é? 30, claro. Mesmo que se inscrevam. Também já estão inscritas. Queria só, como nota final, porque é suposto que estes nossos podcasts serem mais rápidos, só uma nota final para ficarmos atentas a esta dupla campanha que se está a desenrolar, uma no país e outra nas redes sociais. Acho que é de ficar com o olho nisso. É, isto é uma novidade. Achamos que já devíamos tudo, mas eu acho que isto de haver uma campanha paralela que decorre no Twitter... Com esta intensidade... Exatamente, nunca tinha acontecido. Normalmente o que acontece na estrada é o principal. Agora temos de estar com o olho no telemóvel a ver o que é que eles andam a dizer no Twitter. É impressionante. Bom, por hoje ficamos por aqui e voltamos já amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. E. Tchau, tchau.